3ª reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis nº 460-2019, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do Ribeirão do Ouro com sede no município de São João da Ponte. Projeto de lei nº 5.505, barra 2018, declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Córrego Padre Ângelo, Asprângelo, com sede no município de Conselheiro Pena. Projeto de lei nº 5.401, barra 2018, declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais da localidade Capão da Cruz. Projeto de lei nº 5.108, barra 2018, declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais da localidade Palmitos com sede no município de Abadia dos Dourados. Em discussão os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação os pareceres, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Ordem do dia 3ª fase. Indagam os deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. No próximo dia 19, quarta-feira, às 15 horas, será realizada uma audiência pública externa durante a abertura da Mega Leite, na Expo Minas, no auditório do Instituto Mineiro de Agropecuária. A finalidade da audiência é debater a recente instrução normativa do mapa nº 77, barra 2018, que estabelece os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, a seleção e a recepção do leite cru no Estado. Foram convidados, já confirmaram presença, o senhor Marcos Montes Cordeiro, secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Rodrigo Santana Alvim, vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, auditores fiscais do Ministério da Agricultura, diretor consultivo do Silengue e o médico veterinário Ronaldo Carvalho Macedo, além do doutor Bruno Divino Rocha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. Portanto, confirmando, na próxima quarta-feira, num evento de destaque do cenário da agropecuária, que é a Mega Leite, teremos essa audiência pública, convidamos a todos estarem presentes para discutir essa norma que já está em vigor desde o último dia 31 de maio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.